Olá E aí Olhou Pavi Olhou João Quarto vídeo de hoje para vir Quarto E como você tá? Eu tô bem Ah, porque estamos no mesmo dia Você não tem como mudar a reação Não tem como mudar Porque eu estou ficando tribo Todo quatro vídeos Pai, qual que é o problema, Pavi? É teu serviço Eu sei que é o meu serviço Mas é exagero Já e escravidão, né? Eu vou te preocupar Gravar vídeo Não, eu estou citando a palavra não tem você que não dorme eu durmo pra cá e eu só no e o sol no diário que dormir duas horas enquanto você dorme duas horas no total eu tenho que dormir mais duas horas eu quero gravar esses dois vídeos para me tomar banho você também não tá muito cheirosa então eu sei eu tô fedendo porque eu queria tomar banho um pouco mais cedo eu não consegui gravar cinco vidas eu quero que você que vir tem não fala que a viagem foi uma merda senão eu vou te matar vai ser legal esperamos eu que vai ser legal que o olho buscar por favor de ônibus vou de carro marco que ela confissões mais dezoito tem 36 poxa agora que eu vou ter que enrolar um pouquinho uma confissão mais dezoito uma história mais de 18 anos quando você foi tirar a virgindade você tava tocando união flasco bem grandão assim da normal eu perdi minha virgindade escutando união flasco eu tava tava escutando a união flasco no mesmo caso né mas eu coloquei uma música diferente uma vez que você fala desse seguinte bota o fone como que era eu não lembro pegadora e lembro como que é com cara no banheiro feminino e entrou uma mulher na cabine do lado com uma caganeira fazendo todos os tipos de sons possíveis e para piorar ainda mais o clima quando a gente abriu a porta para sair de fininho tinha um pequeno criança segurando as sacolas dela olhando assim mano imagina que boa a criança bem assim mãe mãe tem um cara aqui no banheiro mãe então mano foi mais ou menos assim escreveu o nome desse praguinha até eu colocava de FDKILLER é FDKILLER só gosta de usar emoji no Twitter né não é mano porque tanto emoji blaze pode ser blaze de uma prostituta uma vez que era bastante amigável quando nos despedimos falávamos de onde éramos e o que fazíamos no final ela disse boa sorte na tua jornada na faculdade até que é legal e o triste cara porque provavelmente ele tava reclamando da faculdade e dizendo que a faculdade dele é uma merda fazia faculdade de direito direito é um cara pelo menos não é odontologista né eu acho que de direito é mais muito bem chato que eu dou odontologista velho imagina a boca dos outros é no gelo é que você sabe quando a pessoa fez um boquete ou não isso é legal verdade né tem que vamos saber cara o cheiro né o cheiro é pai eu moro tem galinha tá ligado então enquanto eu e ela tava tinha umas 10 galinhas olhando o maior tipo o ataque que vocês estão fazendo e aí que uma galinha tava vendo cara a linha pisca cara nunca vi uma galinha pisca galinha pisca eu tô falando do pescoço dela você fala que girafa existe olha o pescoço da girafa girafa não existe nunca vi uma eu já refutado onde viu não tem que ser pessoalmente tem que ter encostado em uma senão era holograma tá onde tem alguma prova que eu não conheço dessa casa que ele disse que é quando ele começa a gente tá vindo sabe da minha vida secreta tá bom o perio ali então rindo uma vez eu tava falando com um cara e no ato ele simplesmente mete um povo você é cara do seu pai e me virou de quatro até hoje não sei o que significou ele não queria ver o pai até o pai enquanto você sentiu um sexo nada casual porque ele tava achando que ela transa o pai não fala coisa engraçada ela começou a cagar se vê lá todo mundo de bosta aí ele teve falar velhos e aí eu consigo com o pedido também começa a cagar eu acho que isso é engraçado porque quando mais com que você falava era engraçado que você falava é beijinho na boca eu não sei se é isso aqui o de homem você gosta ela falou ah eu gosto de homem que me surpreenda peguei e comecei a cagar na minha calça eu peguei a bosta da minha bunda e comecei a comer eu olhei pra ela e perguntei assim isso é surpreendente pra você ela olhou pra mim começou a vomitar falei ela também quer me surpreender eu peguei falei não eu vou surpreender ela eu comecei a comer o vômito dela sou vomitar mais ainda falei não tu não vai me surpreender eu vi um cara no canto e enfiei o dedo na garganta dele quando ele ia vomitar eu coloquei minha boca na boca dele aí engolir todo o vômito dele é engraçado na tua opinião é é sério que esse é o teu amor conquista de 2012 10 anos já desse vídeo cara se o pessoal acha engraçado ainda alguém deve tá não ninguém eu era mais novo eu tirei a virgindade de uma namoradinha da época como eu era pivete não tinha muita experiência e já foi metendo o pau sem cerimônia o ímã dela rompeu e sangrou muito digamos que tinha um colchão na poça de sangue eu virei ele de cabeça para baixo e tá lá até hoje minha mãe nem sonha eu não vou o colchão dele velho que pariu colchão dele tá deve tá fedendo sangue cara olha que mojo cara porque de peixe sangue tá fedendo né sangue cara vai cortar meu braço aqui não não você mas tem uma abertura abertura dá para meter né não vejo muita gente metendo no ouvido eu já vez eu tava usando e enquanto eu tava lá comendo a pessoa não parava de falar show de bola eu tava me sentindo neymar quando eu quase falei gol você eu acho muito triste quando eu peguei a pessoa sai espalhando cara faz o show de bola cara ah então foi você mora em uma cidade pequena e uma vez fui pega fui pegar um cara que não tinha carro mora em uma cidade pequena e uma vez fui pegar um cara que não tinha carro e fiquei com vergonha de perguntar se ele ia pagar o uber não falei nada e fomos a pé para o motel maior vergonha ainda vi um conhecido depois dessa peleja o boy me chega lá e ainda brocha que cara triste velho o cara não tem carro vão der a pé para o motel e a menina ainda reconhecer o maior problema é ele ter broxada depois foi por causa disso tá ligado ele ficou pensando se a menina der a pé para o motel eu nunca fui a pé para o motel e carro carro já foi o que você foi fazer no motel eu fui usar o de massagem cara ele é carro foi eu foi o igor foi o ricardo e o ronaldo e foi mais alguém não pode entrar no motel com mais de duas pessoas a dona do motel não falou nada para nós vez com um cara que me chamou de minha tinha do maranhão do maranhão do paraná tem a do paraná tem a de são paulo tem a aqui vai ser do balacobaco eu acho que eu quero morrer com meu namorado coloquei ele em cima de uma pia e ele e ela quebrou ele caiu em cima da privada que também quebrou cortou o pulso e zangrou horrores minha colega de quarto desesperado tentando ajudar ele pelado enquanto eu explicar a confusão para a dona da pensão que eu morava ela me expulsou porque um não podia ter visita dois quebramos o banheiro inteiro e três quase matei meu namorado e aí fiquei sem casa em outro estado com 17 anos e quase tendo matado a gente do céu que confusão na cama né mano porque inventar aqui aqui na mesa de jantar é mais aceitável sofá na varanda público assim eu tava com um cara e pedi para ele me xingar ele me chamou de arrombada é um xingamento não tá errado não tá errado e eu tava indo na escola tá ligado ladrão na minha frente tá ligado falando assim seguinte perdeu perdeu o passo celular como assim você não tem celular vou tirar tirou logo os bolsos eu tirei meus bolsos que um pedaço de bosta lá tá aqui no ladrão foi na boca dele começou a vomitar aproveitei peguei o revólver dele deu um tiro no pé minhas calças comecei a cagar na cabeça dele que é o mais absurdo é porque a gente não tem nada passada na frente de uma igreja com uma estátua da nossa senhora me encarando assim bom demais lembra o júlio cocielo que desenhou um pinto na porta da igreja com um tesouro amarelo o júlio cocielo era um desgraçado que eu nossa fez barulho e ficar com o cara e ele pediu para macetar ele de juliette me sentiu o scott do x-man vendo tudo vermelho maior legal interessante esse negócio de fantasia normal falar que eu quero macetar o scott não tipo tudo bem é normal agora quando eu falo que eu quero macetar o ferro eu quero macetar o anjo e o noturno marido do bloco um cavalo tudo bem mas quando eu tento matar meu irmão eu que levei o bofe para minha casa após revoada dormimos juntinhos e no hospital final do dia quando ele vai embora enquanto uma toalha cagada no banheiro e a pessoa ainda teve a coragem de esconder na minha própria casa achando que eu não ia encontrar e você né é a minha história né tava fazendo boquete no meu ex-namorado ela foi no ex-namorado assim eu deixo de fazer um bom mudar de posição caí da cama e bati a cabeça e tive que sair do motel para ir no hospital seria legal só desmaiar ai bati a cabeça desmaia se ele tirar as casas começa a cagar cara eu não consigo imaginar uma situação em que eu não consigo imaginar a situação que a melhor opção que você tem a melhor opção que você tem quando alguém desmaia é tirar a calça tá tudo bem e deixe seu like se inscreve vire membro e segue a gente no twitter no instagram no site roxo no canal de lives e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau.